Vou ouvir Vou ouvir Vou ouvir Vou ouvir Boa tarde Amo o seu trabalho Deus te abençoe Muito obrigado É isso aí William Oportunidade de ouro Esperar uma Galera juntar aí 40 pessoas assistindo agora Margarete É que assim Eu faço Ixi Muitas mensagens Só um minuto The Game Música jamaicana Em evidência Boa tarde Praticamente Boa noite Hedley Hedley Boa noite Gabi Maria Maria Miller Dante Art Alvin Os Esquilos Musics Miriam Valéria Aquiles Maia Sheila Muito bem-vinda A nossa live Galera Não esquece Recadinho pra vocês Se você não é inscrito Se inscreve em nosso canal Ative aí o sininho Que quando tiver live Você vai ser avisado É... Não esquece de deixar o like Que é essa mãozinha aí Ó Esse joinha Já tem um dislike Já Legal Mas ó Vamos colocar bastante like aí Se... Depois da live Compartilhe esse vídeo Com seus amigos É só você Clicar em compartilhar E você escolhe A mídia social Que você Quer compartilhar Compartilhar Fica bem ali Do lado do Do negativo Da mãozinha negativa Assim Perguntaram Se eu ia fazer live De semana É... É... Hoje é sexta Tinha combinado Sábado passado Que eu ia fazer live Hoje Hoje à noite Porque amanhã Eu tenho um casamento Pra ir O casamento do meu filho Não sei se eu ia chegar A tempo pra fazer a live E é uma experiência também Vamos ver Se rola fazer live Dia de semana A minha ideia O que eu quero alcançar É fazer duas lives Por semana Um sábado de tarde E um dia de semana À noite Pra pegar aquela galera Que sábado Tá descansando Passeando E não consegue Acompanhar a gente Nas lives Alvin Vou fazer live De pintura de retrato Sim Vou começar fazendo Um rosto idoso De um idoso Alguma coisa assim Pra vocês verem Como é que é Questão de nariz Boca Olho Vou fazer sim Vou estar preparando Tá Outra coisa Pra quem não é membro E quiser falar com a gente Aqui no Discord E conversar E tirar suas dúvidas Mostrar o seu trabalho Igual o pessoal Tá fazendo aqui Basta Clicar Embaixo desse vídeo Em seja membro E você Ajuda o nosso canal Com a contribuição De R$7,99 por mês E tem acesso ao nosso Discord Fala comigo aqui Ao vivo Quem tiver já aí Hedley Se quiser entrar Na sala de membros Pode entrar Logo logo A gente conversa The Game Legal Dante Ana Paula Como pintar Paisagem 28 Vamos começar aqui Vamos preparar aqui Boa noite Essa quem vos fala É minha esposa Mara Dá uma boa noite Pra galera aí Mara Boa noite pessoal Espero que vocês Curtam a live E não esqueçam De dar like Tá Tem 75 pessoas Assistindo E só 15 likes Por favor Dêem like Isso ajuda muito A deixar o vídeo Numa posição elevada Pra Na busca De outras pessoas Quando vai no No YouTube E coloca lá Como pintar paisagem Ele vai estar Numa posição elevada Porque teve bastante like Tem pouco like E eles vão colocar Outro vídeo De outras pessoas Enfim Isso ajuda muito o canal Pra quem não sabe Pra que servem esses likes Serve pra isso Antes de começar Eu vou passar aqui Pra vocês A lista de pincéis Que eu costumo indicar Pra quem ainda não Não anotou Quem não conhece Eu trabalho com pincéis Para cobertura Da Tigre Série 811 Mas se você não achar Esse pincel É muito difícil de achar Você pode trabalhar Pincel de cabo amarelo Aquele que Você acha Até em depósito De material de construção O problema é que O pincel de cabo amarelo Acaba muito rápido Que é aquele pincel escolar Vamos dizer assim Pra acabamento Eu gosto de trabalhar Com Tigre Série 141 Vários tamanhos Se não tivesse Tigre Pode ser o Condor Série 484 Ou 441 Da Condor Ou Castelo Se você achar 541 Eu não tenho Tal marca Tal marca Tal Porque Todos eles são bons E você vai se adaptando Com o tempo Com o pincel Que melhor Te atende Vamos dizer assim Pincel redondo De qualquer marca De 0, 1 e 2 E eu trabalho Com aquelas trinchas Vários tipos de trincha Principalmente Plumatec Que é da marca Atlas Boa noite Lilandra Boa noite Minha filha Tá aí Vai ajudar Aqui também No nosso Discord Pessoal Vou mostrar pra vocês Pra quem não conhece ainda O que é o Discord O Discord é esse Software Parecendo com Com o Escape Que nós conseguimos É um aplicativo Que a gente consegue conversar Aqui Por voz E vocês podem postar imagens Mandar pra gente Quem tiver no celular E não sabe mexer no Discord É só gritar um help aí Que eu passo um vídeo Rapidinho Ensinando como é que mexe Com isso aí Tá Tô aqui pra ajudar Ó Vou mostrar onde curtir Ó Quem tá no celular Eu acho que tem a mãozinha No desktop No computador Curtir esse joinha aqui Tá Bem aqui Ó E compartilhar aqui do lado Ok Amanhã Nós estamos Num casamento Hedley Hedley Você pôs no Discord E no No membros Né Daqui a pouquinho A gente vai dar uma olhada Tá Ah tá Esse aqui Tranquilo Bom Vamos começar aqui O nosso Nossa videoaula Já fazendo uma análise Dessa tela Do Hedley Lima Se eu tiver falando Seu nome errado Você me corrige Por favor Vamos lá Olha Eu acho que eu Vou dar uma Uma Crítica Mais Informal Mais pro Pro lado Do achismo Do que Um lado Técnico Pelo lado Do achismo Informalmente Falando Eu acho Que o quadro Tá muito bom Tá Pra quem não é Profissional É Você tinha comentado Com mim Que você trabalhou Com espátula Errou ali no canto E corrigiu Com umas espatuladas E tal O quadro Tá muito legal Claro Que Se todo mundo Tá aqui É porque Pretende Evoluir Como 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 profissional Como Como pintor Na verdade E Claro que Tem alguns elementos Que você pode Melhorar no futuro Eu Trabalharia muito mais A diferença De tonalidade Do céu Na parte de baixo Para a parte de cima Tá meio Quase igual Vamos dizer assim Mas tá muito legal Linha do horizonte Tem que estar reta Não sei se a foto Tá torta Mas a linha do horizonte Tem que estar Exatamente reta Ela não pode ser Torta de jeito nenhum A não ser que você Seja Leonardo da Vinci E esteja pintando Uma Mona Lisa Fora isso A linha do horizonte Tem que estar reta O barco Tá legal Bacana O tecido Eu achei que ficou Um pouco Vamos dizer assim Não tão Não sei se é um tecido Ali Ali a vela Eu acho que Ela podia ser Uma cor mais clara Para ficar mais aparente Não está tão aparente Trabalharia com cores Mais vivas No barco Tá em primeiro plano Ele tem que destacar Um vermelho bem vivo E um azul bem vivo Você deve ter colocado Um azul vivo E um vermelho vivo Ali E ficou passando Pincelada 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 E ele acabou Um matando o outro Eles começaram a se misturar Ou você deve ter pintado Por cima da areia Quando você tem um desenho Você não pinta Toda a areia E depois pinta o barco Por cima Você Acaba Acaba Misturando Não sei se eu estou falando Algumas Beleza Eu acho Eu acho que você Pintou a areia Ali Depois pintou o barco Por cima E as tintas Se misturaram Aí você perde A vibração Das cores Então se você tem um barco Você desenha um barco E não pinta O fundo por cima Ali do barco Deixa lá O espaço dele E depois você pinta Com as cores vivas Nesse caso As cores tinham que estar Mais vibrantes Porque ele está Em primeiro plano Mas o rapazinho Ali da Proporção está certa Você fez ele Do tamanho certo Com a vara de pescar Ali Está perfeito Está muito bom Esse quadro é um quadro de 2016 Está na hora de produzir um quadro de 2018 Não dá para a gente ver Beleza José Muito bem vindo Não sabe pintar nada Pega aí Compre os materiais E aprende Estamos aqui para isso Ok É só começar Ana Paula Obrigado pela presença Pessoal Vamos começar Nossa videoaula Antes um recadinho Aqui do Nosso jabazinho E vamos começar Nossa videoaula Mara Só lembrando Se tiver alguém aí Eu não estou mais Enxergando o Discord Se tiver alguma Novidade aí no Discord Você me avisa Que eu paro aqui E falo aí no Discord Beleza? Ok Vou deixar que eu aviso Mara e Lilandra Obrigado Família que trabalha unida Pinta unido Faz tudo junto aqui Lilandra é minha Verdade Meu braço direito Meu braço esquerdo E minha esposa Meu braço direito E meu coração Lógico Obrigada Conheça nossos títulos De DVDs Com aulas completas Para você crescer No mundo da pintura Para adquirir Basta acessar www.comopintarquadros.com.br E venha fazer parte Da nossa turma de artistas Estamos esperando por você Legal pessoal Numa aula passada aí Numa live passada Alguém comentou comigo Se eu trabalhava com Um quadro já queimado O que é isso? O que é queimar a tela? Botar na fogueira? Lá na lareira? Não Jogar uma cor mais quente Um terra de cena queimada Um terra de cena natural Fazer uma base quente Uma base terrosa Esperar ela secar E depois vem trabalhando em cima Com a paisagem Com a natureza morta Até para retratos Inclusive para retratos É muito bom fazer isso Essa base terrosa Essa base mais quente Ela ajuda a destacar Tons frios O tom A cor branca Ela só te ajuda Trabalhar em cima De tela branca Não é legal É legal Você trabalhando Com essas Com essas camadas Com essas telas Com uma camada queimada O que que eu faço? Eu trabalho com Eu passo uma acrílica Né? Porque se você passar Uma O Uma tinta óleo Aí E for esperar secar Só semana que vem Depois de uma semana Só semana que vem Eu ia conseguir pintar esse quadro Então eu pinto lá Com uma acrílica Terra de cena Terra de cena natural E espero secar Durante uns 15 20 minutos Secou Aplica o óleo por cima Lembrando Acrílico Você pode dar uma base De acrílico E trabalhar com óleo por cima Ao contrário Não pode Tá? Óleo não pega Em cima de acrílico Ele até pega Até seca Mas depois de um ou dois anos Ele vai descascar todo Vai ficar horrível Cores aqui Vamos trabalhar as cores aqui Verde inglês claro Laranja de cadmio Alizarim Verde Vessi Azul Tramar Terra de cena natural Branco Amarelo Nápoles E A outra Amarelo Ocre Ocre em cima E terra de cena natural Embaixo Que o monitor Ele distorce um pouco As cores Por exemplo Verde Vessi Eu tô vendo tudo preto ali Eu acho que vocês também Ô Raimundo Oi pro C também Cara Bom trabalho aí pra você José Tem que pintar mesmo Bora lá Então é isso Que é queimar a tela Bastãozinho ali De carvão Começamos a fazer Nosso esboço Margarete Você pode sim Trabalhar direto Numa tela branca Eu só tô falando Que essa queimada Que a gente dá Em alguns casos Facilita Muito Ainda mais em paisagem Que tem muita terra Aparecendo Ela destaca mais Cores frias Os brancos Ele te dá Um suporte melhor Pra pintura Olá Motivando Channel Valeu Raimundo Compareça Nossas lives Pessoal Vocês estão vendo Que é um vídeo Acelerado Teve uma moça Que comentou Num vídeo Da outra live Do speedpaint Que eu fiz Espero que ela esteja assistindo Por que eu acelero o vídeo Se eu for colocar o vídeo Original Sem acelerar São quase duas horas e meia De vídeo E fora o tempo Que a gente para aqui Pra explicar as coisas A gente ia ter quatro horas de live E eu acredito que Hoje em dia Ninguém vai conseguir Ficar sentado Na frente do computador Ou com o celular na mão Assistindo quatro horas de live Pelo menos não A grande maioria Isabel Omara Estou aqui Pode falar Está aí Isabel perguntou O que eu uso Para fazer relevo Sem trincar Sem craquelar depois Explica para ela O que a gente faz O relevo A textura Está falando Sim Se eu fosse fazer relevo Eu faria com textura Nós fazemos com A massa acrílica Para fazer Esse Um relevo Nós usamos massa acrílica Que um pouquinho de cola Massa acrílica Com cola E Cola E um pouquinho De láxia Para ela não ficar Para ela ficar mais elástica Para ela não Quebrar Entendeu Não pode usar massa Corrida de forma alguma A massa corrida Ela craquela todinha Então A gente Nós aconselhamos Bem Infelizmente Aprendemos Aprendemos da pior maneira Aprendemos da pior maneira E Enfim Então você tem que Fazer Essa misturinha Para você ficar Com uma elasticidade Na textura Para que ela não quebre Tá Pessoal Nós estamos aqui Fazendo O esboço Com carvão Fizemos aqui O terceiro plano Que são essas duas montanhas Aqui no final O segundo plano Que são essas moitas Aqui Essa montanha Aqui na frente E o primeiro plano Seria aqui a estradinha As pedras A árvore Ó Um abraço Para Gutenberg Santos de Jesus Maridão De Ana Paula Oliveira Espero que ninguém Dá aquelas Aqueles nomes Que é pegadinha Por favor Se eu ler aqui Eu vou passar vergonha Maria Ediene Valadão Para quem não sabe Maria Ediene Foi minha aluna Durante 5, 6 anos 7, 8, 9 Sei lá Tanto tempo Que a gente perdeu Muito 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 tempo Muitos anos Maria Aparecida Desenhar Para aprender a desenhar Só desenhando Não tem outra Tem que desenhar muito E É prática Pode usar Escala também Não Para facilitar um pouco O grid Né É o grid O grid O grid É Satorita muito Ajuda bastante Para quem tem Dificuldade no desenho Aqui eu desenhei direto Você pode estar Utilizando o grid Que é uma técnica De De Riscar a tela E Riscar o seu modelo No mesmo Proporção Lógico E Passar na tela No meu canal tem Como desenhar com grid Só clicar depois Em vídeos E procurar Bom Fizemos aqui Uma mistura De branco Azul Tramar E com uma trincha Você pode estar Utilizando um pincel Números 20 Não tem problema Eu gosto de trabalhar Com trincha No começo Do mapeamento Da pintura É Johnny? É Johnny que se pronuncia? Se for Johnny Mistura ali Um pouquinho De azul tramar Com alizarim E escureça um pouco Mais a parte de cima A primeira aplicação Que eu fiz Eu não gostei Da cor Ficou muito claro E não deu Aquela diferença Repare que eu estou Aplicando a tinta E deixando O espaço Para algumas nuvens Depois que vai Vim ali Óbvio Quando você começa A pintar um quadro Você já tem que ter ideia O que você vai fazer O Headley E dar um bom dia E dar um bom dia Para a galera Pessoal Para quem não é membro ainda Se você se tornar membro Aqui do canal Tem acesso ao nosso Discord E a gente conversa E a gente conversa aqui No dia de semana Dá umas dicas Minha esposa está sempre conversando Com a galera Vocês podem conversar Entre si aí É no canal geral E no falando de arte Um e dois Somente Para qualquer um Para qualquer inscrito Isso Não precisa ser membro Tá? Sim Só o canal membros Que é para membros E para conversar aqui comigo Sim Seria uma espécie De uma recompensa Para quem Clica lá em Seja membro Paga R$7,99 por mês E tem acesso aqui A nossa live Conversa com a gente Tira as dúvidas E está super bacana A interação do pessoal Dos membros Essa semana Eu gostei bastante Eu assim Não consegui acompanhar Todo mundo Mas foi bem legal Interagiram bastante Foi bem bacana Aí vocês Me perguntam Ah, vai criar um grupo No WhatsApp de membro? Prefiro ficar com o grupo Aqui no Discord Que ele é mais Exclusivo Mais Mais Voltado Para isso Em si O grupo de WhatsApp Acaba Sempre tem pessoas Que postam outras Coisas E acaba Sempre estragando o grupo Aqui não Aqui é um É um canal Específico Para a gente falar de artes E conversar sobre artes E se falar todos os dias Não dou Avisando Não dou dica Não fico dando aula No Discord No dia de semana Somente nas lives Nakamura Games Beleza Nakamura Estamos esperando você Vamos continuar Com a nossa videoaula Olá Harley Olá Harley A Maria Aparecida Oi Harley A Maria Aparecida Está perguntando Se você usa Tinta pura Ou diluída Nós utilizamos Nós utilizamos a tinta Na maioria das vezes Diluída Com médio secante O médio secante Nós mesmos fazemos Olha mais um inscrito Wagner Muito bem vindo A família Do ateliê Jaime Trindade Muito bem vindo Obrigado pela inscrição Nós utilizamos a tinta Diluída no médio secante Que você pode comprar O médio secante pronto A Corfix vende Ou você pode fabricar Eu tenho aqui no meu canal Também uma receitinha De médio secante Como fazer o médio secante Bora lá Voltando para a videoaula Com a mesma Com a mesma trincha Eu dei uma diluída Na tinta ali Dei uma esfumaçada Deixa eu dar um oi Para o Harley aqui E aí Harley Tudo bom? Oi Tudo bem Muito bem vindo Tudo bom meu querido? Tudo bom professor? Beleza Vai prestar atenção Hoje na aula Estou assistindo aqui Eu saí lá da sala da live Justamente para prestar atenção Na aula Beleza Mais um inscrito Obrigado Andrien Andrien Souza de Oliveira Andrien Meu Deus O pessoal com nome difícil aqui Andrien Eu sou Eu sou dislexo Olá Redley 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 Tudo bom? Opa Tudo Tranquilo cara? Deixa eu aumentar um pouco Sua voz Está Está meio baixo aqui Está meio baixo Gostou da Gostou da Da análise Do seu quadro? Sim Sim Com certeza cara É isso aí cara Eu vou lá para a live Daqui a pouco eu volto aí E a gente conversa Quem quiser entrar aí também Pessoal Pessoal que é membro Entra aqui no canal Membros Canal 2 Ou canal 1 E a gente conversa daqui a pouco E eu vou dar mais um pouco de Andamento aqui na nossa aula E eu volto aqui Até daqui a pouquinho Bora lá pessoal Agora nós vamos fazer Um 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 Para isso Nós vamos fazer um cinza Uma cor meio acinzentada Como é que faz cinza aí pessoal? Qual que é a mistura de cinza? Por favor Alguém pode escrever a mistura de cinza? Eu não vou falar nada hein Estou quietinha José Venuto Pode cara Olha eu vou fazer Neve Lairson Melo Você está falando de neve? Neve Neve Aquela geladinha? Vou fazer uma paisagem de neve Então se vocês quiserem Para uma Não sei se na próxima aula eu consigo Mas numa outra aula Eu vou fazer uma paisagem de neve E Dou a dica Como que dá o efeito de neve O segredo é não Dar excesso de branco É trabalhar com muitas cores Frias 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 E só alguns pontos de branco Mas a gente vai fazer Cara Todo mundo Todo mundo tem nome de artista Nakamura Olha Nome de Artista famoso É Eu vou te ensinar Eu vou fazer uma paisagem de neve Pessoal Como é que faz cinza? Rapidinho 70 pessoas assistindo Como é que faz cinza? Para a paisagem A Maria Ediene sabe Não, não Ela não pode responder não Elmo Muito bem-vindo Sabrina Macedo Boa noite Certo Branco Com preto Você faz cinza Sim Olha só Hedre Lima Artista internacional Branco e preto Legal Você faz cinza Realmente com branco e preto Mas para paisagens Eu evito usar Essa mistura Branco e preto Eu faço cinza Utilizando Azul Laranja E branco Azul e laranja São cores Complementares Elas se complementam É uma primária É uma secundária Que se complementam E misturando elas E aplicando branco Elas se tornam cinza Por que com essa mistura? Para ela ter temperatura Tanto fria quanto quente Excesso de azul Ela fica fria Excesso de laranja Ela fica quente Branco e preto São neutros Se você misturar branco e preto Fica um cinza neutro Não te passa Nenhuma sensação Lembrando que cores Te passam sensações Né? Você vai Se você ver o vermelho Ele te passa uma sensação O azul te passa outra Raramente você vai ver Um médico Com um jaleco vermelhão Porque ele te passa Uma sensação de quê? É sempre um Jaleco azul claro Um verdinho claro Sempre tem Então assim As cores te passam Sensações Por isso que eu faço Um cinza Misturando azul Laranja e branco Obrigado Regina Bora lá? Então eu fiz aqui Uma mistura de cinza Acrescentei um pouquinho De alisarinha ali Então ela ficou Um cinza mais Mais puxado pro quente Pode perceber Lembrando que nessa Nessa minha paleta De cores Não tem preto Chumbo também É a mesma coisa Você pode acrescentar Um terra de cena natural Ali pra Pra puxar pro chumbo Aparecida Depois você volta A live E você pode ir assistindo Com Dando pause Com calma Não tem problema Quem não conseguiu Pegar o comecinho Da live Só Só assistir Depois O vídeo Que vai ficar No YouTube O vídeo vai ficar Pessoal Lembrando Peraí que eu perdi ali O que eu fiz Que eu tava lendo ali Bom Agora eu vou fazer Um tom mais quente Provavelmente Eu vou misturar Branco com laranja Pra fazer Uma nuvem mais quente Por que eu não utilizo Branco puro? Porque branco é neutro Não utiliza Branco puro Em paisagem Utiliza Só que aqui Eu quis dar um pouco Mais de temperatura Pra nuvem Um pouquinho de laranja Você já deu um pouco De temperatura Pra nuvem Deixou lá mais Mas aí você fala Pô, mas a nuvem é fria Mas eu queria fazer Um contraponto Com o céu frio Que tá no fundo Entendeu? Obrigado Regina Obrigado pelo carinho Seja bem vinda E a gente já vai aplicando As cores mais claras Ali da nuvem Já fazendo um encontro tonal Com pinceladas em X Evita essas pinceladas Retinha Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical É uma pincelada Um pouco mais bagunçada Ela tem que ser mais artística Lailson Pra você mandar um quadro seu Pra gente analisar Fazer uma análise aqui No Discord Seria pelo Discord Esse aplicativo Ó A Roserly Mandou um quadro Pra gente dar uma olhada Daqui a pouco Vamos dar uma olhada Assim É O que você faz Você clica Você tem que se tornar Membro do canal Clica em Seja membro Você paga uma quantia De R$7,99 por mês Tem acesso Aqui ao nosso Discord Pode estar entrando aqui Pra gente estar conversando E Tem seu quadro Analisado Se tiver Vai chegar uma Uma hora Que vai ter muito quadro Pra gente analisar Eu vou Fazer o possível Pra analisar Pelo menos uma obra De cada pessoa De cada membro Outra coisa Novidade Aqui em dezembro Nós vamos fazer um sorteio De De umas telas Que a gente faz Aqui em live Por exemplo Essa tela Mais uma outra Nós vamos fazer um sorteio Em dezembro O sorteio vai ser Pra quem estiver presente No chat Do Da live A gente vai ter Um comando aqui Por exemplo Vou fazer um teste Pra você Exclamação Winner Não sei se o boot Tá funcionando agora Mas se ele Se ele tiver funcionando Ele vai Colocar Que tal pessoa ganhou Que é só um teste Pra quem estiver presente É um boot Que a gente Coloca pra fazer O prêmio Por exemplo Ali ó José Venuto Do Santos Teria ganhado Uma tela Se fosse um sorteio Valendo alguma coisa Entendeu Então vai ser Esse esquema Que a gente vai fazer Nós vamos fazer Um sorteio Em dezembro De algumas telas Umas telas Vai ser exclusivamente Só para membros Vou sortear Só para os membros E outras Para todo mundo Que estiver no chat Assistindo nossas lives Voltando aqui Nossa Lailson Se torna membro Do nosso canal Baixa o aplicativo Do Discord No celular Ou no PC E você tem acesso Direto com a gente Aqui Daqui a pouco Eu vou fazer uma análise Aqui Legal né Margarete Show 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 Bora lá Então ali ó Repare que O entorno Da nuvem A gente fez com aquele cinza E a parte Mais Mais interna da nuvem A gente trabalhou com aquela cor Com aquele branco Pincelado com laranja E agora com as pinceladas Legal né Camura Daqui a pouco Eu colo lá Conversar com vocês Aí você vai fazendo um encontro tonal Com as pinceladas Pessoal É assim Quem não está acostumado com a dinâmica Falo com vocês aqui Olho para a tela Vou dando aula E olho para lá Para o chat Tento responder a todo mundo Se passar alguém Me desculpe Que é três coisas Para fazer ao mesmo tempo Conta Ana Conta Ana Paula O que? Eu adoro uma fofoca Agora eu também fiquei curiosa Eu quero saber Ana Paula Nem te conto Pintei um quadro E vendi por 500 reais Se foi isso A sua faculdade É a Falc? A Ana Paula falou Que tem quadro meu de índio Na faculdade Na classe Na faculdade de artes dela Na classe de artes dela Que legal Nossa Tira uma foto Manda para a gente Se for muito antigo Eu não vou mostrar Muito bacana Ana Paula Legal mesmo Nakamura Faz um favor para mim Reposta a foto dele Porque ela deve estar lá em cima Teve bastante mensagem Por isso que eu peço Para vocês deixarem Para postar a foto No dia da live Porque aí ela não se perde Com um monte de mensagem Ai Agora também tem Que foi que o Não Então esses quadros Que estão na Anhanguera São meus ainda Eles estão lá Sim Que o Renato Gonda Que é o professor lá Deixou lá Mas ele tem que Tá fazendo uma exposição Tá fazendo uma Tá lá Decorando É Bem bacana Se quiser conhecer a gente Vem no Imbu De domingo Nós estamos fazendo Uma exposição Bem lá Na Feira de artes De artes De artes Do Imbu das artes A maior feira de artes Da América Latina O Gonda é meu amigo Olha só O Gonda foi meu professor Nessa mesma faculdade Que você tá tendo aula Ele foi meu professor Ele e o Gerson Me deu Metodologia Acho E foi isso mesmo No Gonda é um Depois eu vou contar Uma historinha Legal do Gonda Aí pra você Nem te conto Bem bacana Nem te conto Vai deixar na curiosidade Você sabia Que o professor Seu de artes O Renato Gonda É daltônico Depois você pergunta Pra ele Como que ele consegue Pintar sendo daltônico Não sei se ele já Comentou com você Ah Professor Podia falar isso Podia Ele fala pra todo mundo Como que alguém Meu O cara é um gênio O cara consegue pintar Fazer um monte de coisa Tendo daltônico É Ele manda bem Ele é incrível mesmo Mas ele não é aquele daltônico Só ver preto e branco Ele não consegue Diferenciar o vermelho Do verde Olha A crença tem ali Um pouquinho de branco puro Em alguns pontos Ele dá Ah Quero dar uma luz E é legal você trabalhar Com o branco Mais alaranjado antes Porque você tem Essa liberdade Depois de você Colocar o branco Puro E ele dá um destaque Viu que foi Pinceladas soltas Sem muita Voltinha De nuvem De Turma da Mônica Então evita Essa voltinha De nuvem Do gibi Da Turma da Mônica Agora nós vamos Trabalhar uma cor fria E Clarinha Para Para a montanha Lá do terceiro plano Então Um pouquinho Eu misturei ele Verde Vecir Azul Ultramar Um pouquinho de branco E sai aquele azul Ele lembra um pouco Azul Turquesa Meio sujo Obrigado Margarete Olha lá Vamos fazer o primeiro A primeira montanha Lá do fundo Lembrando O contorno dela Evita fazer Ele contorno Certinho Como se fosse Um recorte De revista Dá uma esfumaçada No No encontro Do contorno Da montanha Com o céu Porque ele está distante Então ele Ele meio que Se desfaz Ali com a Com a atmosfera Você não tem Contornos vivos No terceiro plano Aparecida Ângela De Magalhães Esse nome É de artista Aparecida Ângela De Magalhães Bertoli Cida É Nome de artista Esse aí Cara Compra agora Porque depois Daqui a uns anos Vai estar caríssimo Os quadros dela Só o Magalhães Ali já está Já está Com tudo Entra em qualquer cinema Com esse Magalhães Olha só Secante de cobalto Não é a mesma coisa De médio secante Porque o secante de cobalto É secante puro Se você usar ele puro Ele vai criar aquela Sua pintura Segundo que ele Tem Umas substâncias Nocivas A nossa saúde Eu não uso secante de cobalto Essa live vai durar Até acabar José Gostei Gostei Normalmente umas duas horas Duas horas mais ou menos De live José Pra quem acha que eu sou Bravo Sou bravo mesmo Sou nervoso Mas eu gosto de brincar Sou uma pessoa muito Infantil e divertida Pra quem me conhece pessoalmente Sabe como é que eu sou Então vão se acostumando Com o meu jeito Eu levo muitas coisas a sério Só que eu acho que na vida A gente veio aqui pra Ser feliz E se divertir Isso aqui a gente tem que fazer Com diversão É isso aí Muito bem Aí o pessoal também Quiser conversar E o pessoal Tá mandando Quadro também No Discord Depois no finalzinho Da live O professor entra Pra fazer os comentários Tá pessoal Não estão abandonados não No meio também Isso Pode ir postando aí Tá pessoal Fiquem à vontade Que depois aí O professor analisa Tá Bom Pra fazer a montanha Que está no terceiro plano Um pouquinho mais à frente Eu utilizo uma cor Um pouco mais forte Então eu diminuo A quantidade de branco Na mistura Isso aí Rosely colocou Jefferson mandou É isso aí Daqui a pouquinho A gente analisa Tá As obras Meu Deus Então ali É o seguinte O que eu já fiz Eu já adiantei E dei uma área Mais iluminada Daquela montanha Ali Então eu fiz uma mistura Com verde Inglês claro Branco E sujei ali Vou fazer um encontro tonal Entre aquele azul Um pouquinho mais escuro E esse verde Inglês claro Olha Eu deixei minha cabeça Pequena aqui no vídeo Pra não atrapalhar A nossa videoaula Tá Com a trincha Dou uma esfumaçada Diminuo um pouco Aquele azul Que estava muito forte Mas ele não pode ficar Tão claro Quanto o que está Lá no fundo É o Mo O que eu fiz aqui Então eu fiz Agora a mistura Do segundo plano Eu comecei fazendo Ela muito escura Depois eu dou uma clareada A gente faz uma mistura Ali Verde e Vecie Alisarim E um pouco de azul Pra ela ficar Um verde escuro Mais acinzentado Se eu não me engano Acrescentei um pouquinho De branco também Pra ele ficar Um verde escuro Aquele verde meio musgo Porque ele está No segundo plano Então ele não pode Ter a mesma vibração A mesma força Que os verdes Que estão na frente Oi Alvina Boa noite Muito bem vinda Então José Essa coisa De preço Por paisagem Eu não vendo Paisagem Eu só pinto Pra dar aula O que eu pinto Pra vender São os meus quadros Indígenas E de heróis Enfim Quem conhece Meu canal Sabe que eu trabalho Com vários tipos De pintura Mas quem me conhece No Imbus Sabe que eu só trabalho Com indígenas Obrigado Harley 10 é você Vindo de você Isso é um elogio Pra mim Ó É assim Aparecida O secante cobalto Se você quer usar ele Pra fazer um método secante Você mistura ele Com óleo de linhaça Tipo Algumas gotinhas No óleo de linhaça E você usa como secante O problema Que se você usar ele Muito tempo Na sua vida Ele pode te dar Problemas de pele Ele pode te dar Problemas até mais sérios Eu já tive Dermatite E dermatite Não tem cura Então Ela some Mas ela volta Então é Causado pelo Pelo secante de cobalto Pra quem sabe Que a dermatite É aquelas manchas Esbranquiçadas Que tem na pele E eu tive problema Por causa do secante de cobalto A Ana Paula Falou que está Estudando E está na live Vendo a live Está dando graças Aqui a tecnologia Para que ela não possa Perder também As aulas de De arte Obrigada Ana Paula Valeu Ana Paula Daqui a pouquinho Eu vou te contar Onde que eu tive Essa ideia Aqui eu utilizei Pinceladas Meio que Verticais Você não Dá aquelas Pinceladas do céu Cada Parte do quadro Você utiliza Um tipo de Pincelada Não todos Todas as partes Vão ser sempre A mesma pincelada Eu estou fazendo A pincelada Na direção Que seria Que cresceria O mato Vamos dizer assim Vou explicar Para vocês Duas coisinhas Rápida Rápida Eu gosto de contar A historinha Legal Tânia Seguinte pessoal Primeiro sobre Paisagens O Alô Tche Cultura Gaúcha Falou Deveria vender O pessoal falou Que deveria vender Paisagem Eu não vendo Paisagem Porque lá Na feira de artes Que eu trabalho No Imbu Tem outros pintores De paisagem E como meu estilo É pintar rosto de índio Eu não gostaria Que viesse outra pessoa E viesse com outro Quadro de índio Entendeu Não que eu não goste De concorrência Mas É muito difícil Fazer um quadro de índio É muito difícil Vender quadro de índio Porque é um tema Muito específico O meu público É um público Bem pequenininho E o público De paisagem É um público Bem grandão Aí o que acontece Se eu fizesse paisagem Eu ia pegar aquele público Grandão Mas tem um monte De gente Que pinta paisagem Eu ia ficar Concorrendo com eles E tem muita gente lá Que pinta Inclusive paisagem Melhor que eu Então não seria justo Concorrer pra aqueles Que já estão lá Muitos anos E eu fico na minha Vendendo meus índios Outra coisa Ana Paula Essa ideia De fazer live Mostrando vídeo Passo a passo Eu tive essa ideia Quando eu tava no hospital Pra fazer uma Uma cirurgia no rim E eu No hospital Não tinha televisão Não tinha nada Eu fiquei deitado na cama Pensando no jeito De voltar Pôr vídeo no meu canal Porque eu fazia uns 6, 7 meses Que eu não colocava Vídeo nenhum E eu Tava desanimado Realmente com o YouTube Porque o YouTube Tá decaindo cada vez mais Em relação Ao público em si Em relação Ao ganhos Ganhos no YouTube É ridículo Você não consegue Nem fazer 100 dólares Por mês Postando vídeo no YouTube Então Aí você fala Pô, mas você faz isso Pra ganhar dinheiro? Obviamente Tudo que a gente faz Na vida Relativo ao profissional Você tem intenção De ganhar dinheiro Mas o YouTube Me trouxe outras formas De ganhar dinheiro Vendo DVD Conseguir alunos presenciais Enfim O YouTube me ajuda De outras formas Mas aí eu estava Desanimado Em fazer videoaulas Quem me conhece No canal Há mais tempo Sabe que eu não postava Vídeo há uns 6, 7 meses Realmente Eu tava quase parando De vez de postar vídeo No canal Eu tive a ideia De fazer lives Por quê? Eu interajo Eu interajo com vocês Converso com vocês aqui Ao vivo Vocês podem entrar aqui No Discord Se virando membro Conversa comigo Quem não for membro Também eu vou lá E dou uma conversa Também Daqui a pouco A gente vai lá O que acontece? Isso dá um ânimo a mais Porque é uma troca Eu também aprendo Com vocês Aprendo com meus erros E vocês vão me perguntando Vão me pedindo Vão me dando ideias Por exemplo Árvore Paisagem com neve É uma ideia Que eu já vou Lançar E já vou pintar Uma paisagem com neve Então O que vocês vão pondo aí Me ajuda Me alimenta E outra coisa Essa coisa Seja membro Eu não fico dependendo Só de Visualização De propaganda Seja membro Você ajuda Com R$7,99 Por mês E dá um suporte Para a gente E me dá mais ânimo Pô Semana passada Eu consegui Cinco membros Em live E eu fiquei muito feliz Espero que hoje Eu consiga mais alguns membros Quem não for membro Se quiser ajudar o canal Porque esse é o incentivo Que eu tenho Não adianta só pintar Eu não pinto para mim Eu pinto para ajudar vocês Para passar um pouco O conhecimento E outra coisa Eu comecei a dar aula de paisagem Porque eu não sabia pintar paisagem E aprender a pintar paisagem Com os artistas mais antigos É muito difícil Eles não passam As dicas Tirando um ou outro Que sempre te dá uma diquinha Mas ela é meio Meio vaga Então Eu procurei no Youtube Alguém que ensinasse paisagem Na língua portuguesa Num canal brasileiro E não achei Um canal com excelência Com qualidade Eu comecei a pintar paisagem Sem saber E comecei a mostrar para vocês Mais ou menos Aquilo que eu ia aprendendo Tanto é que Minhas paisagens agora Estão bem melhores Que as paisagens Que eu fiz no começo do canal É, tudo estudo, né? Porque o Jaime estuda bastante Então ele faz muita pesquisa E eu acho super legal Porque muitos artistas Escondem, né? O pulo do gato Escondem bastante coisa E o Jaime não Ele não guarda nada Para ele Ele quer que as pessoas Aprendam também Isso é muito bacana Olha, eu tenho tantas histórias Para contar Depois eu vou contar Uma história De uma pessoa que eu ajudei Agora nós estamos fazendo ali Os arbustos Do segundo plano Só que são mais claros Que aquela montanha escura Então eu vou trabalhar lá Peguei o verde Inglês claro E coloquei lá Naquela mistura lá em cima Aquela mistura meio Acinzentada que a gente fez Para a montanha Ô Sabrina O Nightbot É um É um 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 boot Aqui um computador Que ele exclui as mensagens Talvez se tiver Capsulock Alguma coisa, tá? Não foi a gente que excluiu não Acrescentei um pouco de alisarim Na mistura Verde Amarelo ocre Verde inglês claro Verde veci Amarelo ocre Agora eu fiz um verde mais Mais folha Um verde folha Vamos dizer assim Para quem não Não está acostumado Com a coisa do verde veci Um verde mais vivo Porque eu já estou começando A trazer para frente A paisagem Salve Marcos É nóis Olha Que legal Invasão Lip Play Da hora Rafael Evandro Obrigado pela invasão Marcos É nóis Pessoal Para quem não conhece Aqui é um 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 canal de artes Que eu tenho Aqui eu ensino Passo a passo As pinturas Olhos sobre tela Diversas técnicas E sejam muito bem vindos Mineirinho Gamer Code Nara Limão com Sal Wilton Ferreira Claudio Jurado Rafael Melo Rafael Jarmelo Maria Augusta Emerson Vitoriano da Silva Obrigado Bem vindos ao meu canal A câmera está aqui Desculpa Aqui eu estou explicando Como é que faz uma paisagem Trabalhando diversos planos Aqui na pintura óleo Muito obrigado Muito obrigado mesmo De coração Deve ser né Nakamura Ivan Ferreira Bem vindo Lipão Muito obrigado De coração Você é o cara Você sabe que A gente te ama Obrigado pela invasão Tá Pessoal Quem não for inscrito Galiano Galiano é Brown Brother Valeu gente Quem não for inscrito Se inscreva É um conteúdo diferente Que vocês estão acostumados Com o game Mas é um conteúdo bacana Sebastião Pereira Soares Boa noite pra você também Quem não é membro E quer conversar com a gente Aqui no Discord Ter dicas exclusivas Mostrar seu trabalho Que a gente faça uma análise Aqui do seu trabalho Só clicar em Seja membro Você ganha o cargo Aqui no nosso Discord Que é um aplicativo Parecido com o Escape E você fala diretamente Comigo aqui nas lives Claudio Jurado Obrigado cara Obrigado mesmo Pra quem não sabe Meu apelido Nas Nas gameplays Aí Em jogos online É atirador É nóis O Rafael disse que vê você No Pugbe Ele tá habituado É Deve estar achando estranho Você dando aula aí Legal Rafael Você não sabia Qual era tão bonito né Olha bem pra mim Vou tentar dar um pause aqui Vai dar pause Vou colocar a minha 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 maior Aqui ó Legal Sou bonitão né Fala a verdade Vamos voltar pra aula Bom pessoal Agora a gente aplica Aquele verde Acrescentando um pouco mais De verde em inglês Claro E começa a aplicar Nas áreas De Sombra Um pouco mais Escuro Do primeiro plano Obrigado Obrigado Rafael É Pessoal O pessoal aí Do game Estão da zoeira Viu gente Qualquer coisa aí Vocês desculpem Que a gente tá sempre Brincando mesmo Se for uma brincadeira Saudável É muito bem vinda Pessoal A parte mais escura Aqui Depois eu quero No final Dessa videoaula Eu quero que vocês me Acham um erro aí Que eu acabei cometendo Mas eu não vou falar Agora não Quero que vocês Observem e falem Agora eu trabalho Com uma mistura Bem escura Verde, Vessi E Alizarim Eu consigo trabalhar As áreas mais escuras Aqui na frente No primeiro plano Repare como ele Lembra o preto Mas não é preto E ele é muito mais escuro Que aquela montanha Do segundo plano Ô Lila Por que você tá Apagando o que o Lipe Tá falando aí É Tá aparecendo aqui também Pra mim Foi Foi Ocultado aí Pela Lila Alguma coisa Lila Oi, oi Você tá ocultando As frases do Lipe? Não, é outro É outro Esse daí Não é o Lipe Play? É outro Se é outro E não é o Lipe Bloqueia já Filha Sem 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 trego Já bloqueia Mentira Lipe Pessoal A parte de terra E de pedra O que nós estamos fazendo aqui? A gente fez uma mistura de Alizarim Terra de cena natural E aplicamos naquela Na parte de pedra E terra Caso você não tenha Alizarim Você pode trabalhar Diretamente com Terra de cena queimada Obrigado, Alvina Pelas palavras Muito obrigado Pra ficar mais claro Acrescento um amarelo Nápoles A mistura E um pouco de laranja E trabalho Aqui no primeiro plano Bem no caminho Ali na parte de terra Fer Fer Menezes Você não tem que lembrar de nada O vídeo vai ficar aí no Youtube É só você assistir A hora que você quiser E dar pause E ir assistindo Sem problema Acrescento um pouco mais Esse tom mais claro Lá no No pé Do morrinho No pé do morrinho Para as áreas de sombra Aqui eu acrescento Um pouco de Alizarim azul A mistura E faço uma mistura Mais puxada Para o roxo Porque ali tem uma sombra Olha o galiana O galiana ocultando O pessoal Tá vendo? Fica um pouco mais roxo Ele lembra um pouco mais sombra A sombra Ela tende a ser mais fria Do que as áreas De iluminação Aquela mistura escura Azul, ultramar E alizarim Fazemos as partes As áreas mais escuras Das pedras Nós aplicamos No lado direito Porque o sol Está do lado esquerdo Para as áreas mais escuras E alizarim Então Colocamos E alizarim Terra de cena natural Pintamos o meio da pedra ali Laranja e verde VC Trabalhamos os arbustos que estão em segundo plano Pinceladas em leque O pincel não é leque, a pincelada é em leque Lembrando que isso é um mapeamento Que é a aplicação da primeira camada sem acabamento Aquela cor de terra lá no fundo Para fazer uma continuação ali da terra É isso aí Valeu galera Acabou o verde, coloquei ali Um pouquinho mais Deve ver se Pinceladas ali com um pincel chato Em formato meio que de leque Assim, no formato da paisagem Acrescentei mais verde e fiz uma Uma... uns arbustos maiores ali no fundo E aí Vamos lá. Aquela mistura escura eu começo a fazer aqui o riozinho, só que depois a gente vai alterar um pouco essa cor que eu achei que ficou muito escuro. Eu achei que a evolução dessa paisagem, não sei se pela tela já está queimada, ficou bem bacana e quando você começou a fazer esse céu, ficou bem brilhante as nuvens. Eu não sei se foi porque queimou mesmo a tela, mas ficou muito legal, hein? Muito bacana, eu gostei dessa forma de pintar aí, diferente. Gostei mesmo. Rafael, dizem que não dá em nada. O que que não dá em nada? Trabalhar, pintar? Tive muitos comentários assim no começo da minha carreira. Se eu ligasse pra isso, eu não estaria aqui hoje. Tem que ligar não, você tem que fazer o que você gosta. Quer ser pintor, vai estudar e vai ser artista plástico. Quer ser cantor, vai estudar e vai ser cantor. Quer ser músico, quer ser DJ. Se você faz o que ama e é isso que você quer, então vai e faça. Se isso vai dar dinheiro ou não, isso é uma outra história. Fê, pra queimar essa tela eu utilizei uma tinta acrílica. Usei uma terra de cena natural, bem diluída na água e apliquei a tinta acrílica e depois esperei secar. Rafael, também ele não pintava, só desenhava. Pega a tinta e começa a pintar que você vai aprender. É, porque o mais difícil ele já faz. Até parece, né? Sim, se você desenha... O desenho é o começo, o ponto de partida de qualquer arte. Escultura, pintura, grafite, começa pelo desenho. Se o desenho for mal feito, o trabalho sai mal feito. O desenho tem que ser bem feito. Verdade. É só começar, viu? É só começar, Rafael. Eu pego uma telinha pequena... Ah, teve uma pessoa que perguntou como que eu fazia pra pintar uma tela sem estragar, né? A tela. O que que ela poderia usar? Então, ó, nós aqui... Foi bem lá em cima a pergunta, até esqueci de falar nisso. Lá, nós temos uma maneira que nós fazemos o quê? Pegamos o papel... Como chama aquele papel mesmo, professor? Esqueci? Paraná? Isso. Pegamos o papel paraná, cortamos em placas mais ou menos do tamanho de uma folha de sulfite, tá, pessoal? Aí o que que a gente faz? Intermeabiliza esta folha com esmalte à base de água, porque ele seca rápido, ele não é muito... O cheiro não é muito forte, tem até uns que tem até um leve perfuminho, né? Então, aí o que a gente faz? A gente passa, impermeabiliza com esse esmalte e utiliza essas placas do tamanho da folha de sulfite... Para fazer isso, para treinar. Aí você faz o que você quiser, porque papel paraná é baratinho, vocês compram em qualquer papelaria, tá? O que vai ser um pouquinho mais caro é a tinta em esmalte, mas enfim, o esmalte você pode comprar, como não é uma coisa muito grande... É, compra um quartinho na material de construção, né? E passa... Então, para quem quer treinar sem estragar as telas, tá? Fica aí a dica para você fazer no papel paraná, beleza? Não, nunca pintei em Eucotex. O suporte é muito importante para... Para... Para vender. Eu só pinto quadro para dar aula aqui ou para vender. O Eucotex normalmente é feito para fazer um... As pessoas pintam um quadrinho menor para fazer um estudo, para poder apresentar para o cliente, para depois ir para uma tela. Ah, então. Foi a Ana Paula. Foi a Ana que perguntou. Tá respondido, tá, Ana? Papel Paraná. Papel Paraná. Vai na papelaria e fala assim, eu quero papel paraná. Se ele lembrar o papel da caixa de pizza, é a ele. É a ele. Pronto, acabou. Impermeabiliza ele e usa ele para treinar. No meu ateliê, os alunos começam pintando papel paraná. Vamos continuar aqui, ó. E fazendo um exercício super bacana, que todo mundo gosta. Rederson Rabelow, boa noite. Seja bem-vindo. Então aqui, ó. O lago é o quê? É um espelho do céu. Então a gente utiliza as cores que nós utilizamos lá no céu. E pintamos aqui o rio, o lago, sei lá. É o que vocês quiserem. Ali eu faço um encontro tonal com pinceladas horizontais e se mistura um pouco ali com a terra. Treina bastante. Gente, o que eu já estraguei de tela, de papel, tentando pintar flor, tentando pintar paisagem, deu errado? Eu sou uma negação pintando flor. Até achar uma coisa que fosse mais barata, né? Que não... É... Pra usar, né? Nós também quebramos a cabeça. Já estragou bastante tela, bastante tecido. Olha só. Pinceladas horizontais. Por quê? É um lago. Esqueceu? Não é pincelada de matinha ou de montanha. Pinceladas horizontais. Depois tem verticais, que seria o reflexo da paisagem que está acima. Então cada parte do seu quadro tem pinceladas específicas. Espero que vocês estão apreciando aí nossa videoaula. Tá chegando na metade da nossa live. Já vou parar aqui. Acabando aqui o lago, de preencher o mapeamento do lago, eu vou dar uma olhada aqui nas obras dos membros aqui. Torne-se membro. Seja membro. Você tem acesso aqui ao nosso Discord. Pode conversar comigo. E tirar suas dúvidas. E mostrar o seu trabalho pra ele ser analisado aqui ao vivo. A Alvina falou que a primeira árvore que ela fez foi com a sua ajuda aí, Jaime. Muito legal, Alvina. Ficou muito bom. Fico muito feliz que o nosso trabalho mude um pouco a vida das pessoas. Pra melhor. Que ajude as pessoas. Aquele verde ali, ó. Já é um reflexo da árvore que vai ter ali. Então acrescento mais verde. Água é horizontal. Reflexos verticais. Cara, José do Rosário é mestre, né? Se eu pudesse pintar... Se eu pintasse igual o José do Rosário, eu tava rico. Vou fazer sim, vou tentar. É muito difícil pintar a paisagem. Porque você não pode simplesmente ir na internet, pegar uma paisagem e copiar. É muito chato. De repente é de um artista que você conhece. Alexandre Heidel, José do Rosário, Luiz Pinto. Enfim. Fica chato você ficar copiando um colega e pôr no ar, né? Então é muito difícil achar paisagem que... Aí você vai pegar uma paisagem... Uma foto de uma paisagem. Transformar aquilo em tela, em pintura. É muito difícil também. Porque você tem que traduzir aquilo que você tá vendo na fotografia pra pintura. Às vezes a câmera fotográfica não consegue dividir os planos como deveria. Então tá tudo quase a mesma cor. Quase o mesmo tom. Então a foto fica tudo verde. E aí se você pinta diretamente da foto exatamente aquilo que você tá vendo, você não consegue dar profundidade à sua pintura. Cara, se você mora aí... Minha fazenda, Nakamura é dano de fazenda. Tira umas fotos aí e manda pra mim. Mara, põe meu e-mail aí no chat do YouTube pra... Claro. Pra quem quiser mandar uma imagem de natureza e de paisagem pra mim apreciar e ver se consigo fazer uma videoaula. Fica à vontade. Ai, bacana. Coloca assim, pode deixar. E preencho aquela árvore ali em primeiro plano. Eu não gostei muito dessa árvore. Então vou ser sincero. Eu achei que ela ficou muito oval. Eu devia ter deixado ela mais orgânica. Mas enfim... Eu tomo muita água, viu, gente? Pra quem não sabe, eu sou diabético. Eu fotografiei legal. Eu já tive câmera... Tenho câmera fotográfica profissional. É muito bacana. A gente já aproveita e já faz os troncos das árvores que estão aqui do lado direito em primeiro plano. Vou dar um pause rapidinho. Vamos analisar aqui no nosso Discord. Vamos lá. Deixa eu trazer o Jefferson aqui pros membros. Deixa eu ver se... Tá aí, Jefferson? Olha isso, cara. Aro! Aro! Alguém me ouve? Aro! Eu tô ouvindo. Jefferson não está ouvindo. O telefone mutado aí, com o xizinho. É, ele tá com o xizinho. O microfone tá mutado, Jefferson. Vamos analisar aqui o trabalho da... Roseli? É isso? É. Por que tem um R ali? É Roser Lee? Roser Lee. Isso mesmo, Roser Lee. Jefferson... Ela mandou duas obras. Tá. Então vamos analisar uma primeiro. Pessoal, vocês estão com o microfone mutado. É só desmutar aí, clicar no microfone, não. No círculo do microfone. Tá me escutando agora? Oh, eu tô escutando. Aê, agora sim. Boa noite. É, Jefferson. Boa noite, boa noite pra galera. Tudo bom? Tudo, tudo. Ó, abaixa um pouquinho a live aí, pra não dar retorno, tá? Boa noite, pessoal. Quando vocês vierem falar aqui no canal, no Discord, sempre dá uma baixadinha na videoaula no YouTube pra você ouvir a minha voz aqui no Discord. Depois você volta pra lá. Já baixei. Beleza. Bem-vindo, Jefferson. Bem-vindo, Hedley. Oi, tô aqui. Muito bem-vindo. Mandou obra pra gente, Hedley? Foi a primeira que você analisou hoje. Mas você mandou semana passada essa aí, né? Isso. Tá, beleza. Ainda, depois eu vou mandar umas mais recentes aqui. 2016. Eu fiquei esperto lá na data, hein? Pessoal, posso dar uma dica pra vocês? É uma opinião minha. Minha. Não coloque data na obra. Coloque data atrás. Por quê? Se você pretende vender uma obra, e ela tem data, aí você vai lá pra praça, pra galeria, e tal, e põe o quadro lá. Ah, conta esse quadro. Ah, esse quadro aí é do Hedley Lima, famoso artista, praiano. Essa obra tá maravilhosa, muita gente interessada. Qual o valor dessa obra? É tanto? Mas tá aqui desde quando? Aí a pessoa vai ver lá na obra, tá aí, 2016, 2015, 2014, 2013. Então ela vai começar a fazer o cálculo. Pô, essa obra tá aqui há cinco anos. Essa obra, tá com ele há dez anos. É legal ter a data se você quer fazer um acervo. Põe a data atrás do quadro, escreve com carvão, que aí você vai ter um controle. Você põe na frente, meio que com a intenção de vender, a pessoa fala, pô, tá há três anos encalhada essa obra, sabe? Pessoas que não entendem o que significa a data no quadro. Agora, se você quiser pintar pra acervo, não tem intenção de vender, põe data à vontade. Essa é uma opinião minha, tá? E não é regra, não é via de regra. Vamos lá. O Everson tá onde? O Everson Rabelo. Ele não tá em canal nenhum. Não, ele tá ali online nos membros, mas ele não entrou em canal nenhum. Ah, entendi. E cadê o Nakamura? É o Jefferson, né? Não, cadê o Nakamura? Isso. É, o Nakamura é o Jefferson. Tá. Beleza, olha só. Vamos analisar um pouco essa obra. A foto não foi bem tirada. Acho que ela comeu parte do quadro, viu, Roserly? Ela comeu parte do quadro. Então, próxima vez, fotografa mais amplo pra gente conseguir enxergar ela na sua totalidade. Porque se for só isso, eu acho que esse morro ali podia estar um pouquinho mais pra esquerda pra aparecer um pouco mais a praia e a onda chegando na praia. Pode falar. Ô, pai, se você descer um pouco, vai ter a foto inteira. Tem esse quadro aí, só que com a foto inteira. Ah, é isso. Eu falei. Sabia que a foto tava cortada, tá vendo? A gente entende um pouquinho. Pronto, aí tá certo. É isso aí. Morro do lado esquerdo. As ondas ali, fazendo um encontro com a terra, treina mais a pincelada. Você vai conseguir chegar num nível quase profissional. Tá muito bom esse quadro. Linha do horizonte tá bacana. Não sei se você seguiu aquela minha aula de onda lá. Tá bem parecido as cores e tal, a sequência. Ali, no coqueiro, eu acho que o verde ficou um pouco... Ele podia ser um pouco mais queimado. Acrescentou um pouco mais de laranja no verde, que dá mais realidade ao verde. Um verde muito vivo, muito puro, ele fica um pouco artificial. Mas, no geral, tá muito bom. Pedra não é fácil fazer. Você fez umas pedras legais ali. Não tem... Eu não consigo distinguir em que posição tá vindo a iluminação. Analisando as folhagens. Mas, tá muito bacana. Muito legal. Gostei. E parabéns. Segue essas dicas que eu dei. E é isso, pessoal. Você vai mandar a imagem pra gente? A gente vai dar dicas. Eu não vou criticar e rebaixar ninguém. Porque aqui não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é incentivar. Não existe errado na arte. Existe o quase certo. Então, você tá quase certo. Lima Rações. Olá. Muito bem-vindo. Dá? A Lilandra mandou uma tela dela também. Lilandra? Isso. Lilandra. E o Everson? Jefferson, pergunta. Você não terminou esse quadro, né? Não. Não? É isso que eu queria uma dica sua pra ver o que faço lá atrás. Cara, não tem um guarda-chuva? Tem. Você faz um fundo bem azul, com pinceladas verticais, dando uma mesclada azul claro e azul escuro, como se fosse chuva. E lá nas lâmpadas você faz ela bem vermelhinha, com laranja, dando uma iluminação. Dá uma pesquisada aí na internet que você vai ver vários quadros com essa pegada. Galiano, muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Entendeu? Tudo bem aí? Entendeu? Na camura. Então tá bom. Entendeu? Entendi. Gostou da dica? Dá uma pincelada azul atrás, no caso, ali perto do guarda-chuva. No caso, eu posso fazer, tipo assim, em cima, posso fazer o, como se diz assim, aquele branco, assim, tipo depois do azul. Não, não. Aí é um quadro... Esse tipo de pintura que você tá fazendo não é uma pintura clássica de paisagem. Então você não segue essa coisa de céu clássico. Você segue pinceladas mais modernas. O que são pinceladas mais modernas? Você faria o fundo todo meio azul com pinceladas chapiscadas, como se fosse chuva, entendeu? Esse tipo de trabalho não é uma paisagem. Ele é um quadro mais moderno, mais puxado pro figurativo. Ok? Entendi. Jaime, e como recupero esse piso? No caso, eu meti cinza aí embaixo pra me arrepender. Não tem problema não, pinta por cima. Mas como assim? Você espera secar? Tem alguma cor aí que eu possa colocar? Se você diz alguma cor aí que eu possa colocar, tipo, recupera. Você segue as cores que você tá usando no fundo, um pouco mais escura. Lipe, vai com Deus, cara. Obrigado pela presença. Ok, obrigado. Agradeço demais. Valeu. Valeu, Lipão. É nóis. Ederson Rabelo. O Ederson tá aqui? Não. Não, o Ederson não tá. Olha que quadro louco que o Ederson fez. Ficou muito legal pra ele. Cara, muito legal. Gostei demais, cara. E mais pra baixo, ele falou que... Ele colocou a foto. É, uma foto que ele mesmo tirou. Cara, eu ponçando a vista pra ver na tela da live ali, sendo que eu posso abrir aqui no Discord. Tá aprendendo, né, Galena? Olha que... Cara, ele me lembrou, esse quadro me lembrou. Deixa eu ver aqui, ó. Caramba. Coisa linda, cara. Ficou bacana, é? Muito. Isso aí. Olha lá depois a foto embaixo, Jaime, pra você ver. Sim, senhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho a obra do grande mestre que fez isso aí. Puta, Mulher na Janela. Não lembro. Foi o que o menininho lá do ateliê pintou, não foi? O... É. O Ian? Tá. É isso aí, ó. Ó. Foi o que o Ian pintou, não foi? Foi. Lembra bastante. Um grande mestre que fez um trabalho dessa mulher na janela foi Picasso. Ele fez aqui, ó. Figura na Janela. Essa aqui é uma obra de Pablo Picasso. Pra quem acha que ele só faz cubismo, ele era um grande pintor acadêmico também. Só que ele quis inovar e foi pro Eli e o Braque começar o cubismo, mas... Esse quadro é maravilhoso. Esse quadro é muito bonito. Muito bonito. Também gosto muito dele. É isso aí. Mas esse quadro, tô besta, cara. Não tem nem o que falar aqui. Eu só acho... É muito bacana. O que eu faria? Eu diminuiria a intensidade do verde lá no fundo. Pra deixar... Talvez ele quis fazer o contraste com esse sombreado que tá às costas da menina. Mas eu diminuírei pra dar mais contraste entre o cinza e o... Pra, tipo, chamar mais ela, né? Deixar ela mais aparente, né? É, Rederson. A gente faz isso também. Cansei de pintar quadro por cima do outro. Cara, tá muito bom. Não tem nem o que falar aqui. A dobra de tecido tá perfeita. Isso chama... Essas dobras de tecido aqui se chama... É... Drapiado, Mara? É, grapiado, né? Que eles falam, né? Grapiado. Muito legal. Muito bacana. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Diminuiria um pouco a intensidade desse verde inglês claro. Aquele verde vesícula bem amarelado lá no fundo. Dá uma queimadinha, né? Não, dava uma suavizada. Dava mais distanciada. É, colocava mais a zona mistura. Mas tá muito bacana. Mas muito bom, cara. Meu Deus. Começa a mandar quadro aí pra gente que vai ser um prazer imensurável. Aí, da Nilandra também, ó. É, eu não gostei. Não, não gostei. Bem... Não. É, tá... Tá meio amador. Tá meio, meio, né? Meio amador. Pessoal, esse é o quadro da minha filha que ela pegou me encomendou ano passado. E ela misturou ali um pouco de paisagem com desenho animado. E ela que criou a posição dos personagens, tudo. Cochou. E ela vendeu, tá? Obrigado, Regina. Obrigado pelo carinho. Eu espero que eu esteja inovando em relação à videoaula de artes, com essa coisa da live, dessa interação com vocês, porque essa... Ô, Hedley, pode falar com a gente aqui, tá com vergonha? Não, não. Tô só admirando aí o quadro do Hedley, ficou show demais, cara. Fala aí com a gente, pessoal. Não precisa ficar tímido, não. Só o Hedley que fala e eu aqui falando que vai uma traca. O Hedley ajuda muito, cara. O Hedley me ajuda muito. Ele me ajuda demais. Pessoal, pra quem não sabe, esse pessoal aí fica no Discord conversando, trocando as ideias. E é legal, porque virou uma comunidade de artes. Se quiser participar, torne-se membro, seja membro. Você ganha o seu cargo aqui no nosso Discord de membro. E você tem acesso ao nosso canal de voz aqui de membro. Pode estar trocando essa figurinha com a gente aqui. Essa ideia de fazer essas lives é ter essa interação com vocês aqui no chat. Ler o comentário de vocês, a pergunta. Dar a resposta em tempo real. O que eu não souber, eu vou ali no Google. Vou pesquisar. A gente não sabe de tudo. Esse aqui é um quadro da minha filha. Eu sempre digo que a minha filha é um dos melhores alunos que eu já tive. E isso que ela se esforça só 20% do que ela quer pra pintar. Se ela realmente se esforçasse 100%, ela pintaria tão bem quanto eu, ou até melhor. Mas quando tá no sangue, a coisa tá fácil. A pessoa não dá muito valor, né? A pessoa não se esforça muito. Mas enfim... Não se esforça muito. Porque eu com 20 anos de idade, eu não pintava isso nem ferrando. Né? Nem a metade, né? Ó, essa é a obra que ele... A foto original que ele fez lá, a obra dele. É aquilo que eu falei. Eu não daria tanto a intenção naqueles galhos, naquelas folhas. Porque o foco aí é a menina. É a menina de costas. Nesse tijolo, nessa coisa rústica. Então deixava uma paisagem bem... Bem, inclusive, esfumaçada lá, disfarçada. Pra não ficar brigando com o personagem principal. O foco aí, que é ela. Mas ficou muito bom o seu trabalho, tá? Pessoal, e é isso. Quer mandar o trabalho aqui pra gente analisar? Quer ajudar o canal? Primeiro, se você não é inscrito, você se inscreva. Segundo, deixa o like, que é aquela mãozinha fazendo assim. Tem 79 likes. Depois que acabar a live, compartilha esse vídeo com seus amigos. É só clicar em compartilhar aí embaixo desse vídeo. 82. Esqueceu. Você não tinha colocado o like, né? Que feio. Não, eu tinha sim. Eu tinha desde o começo. Foi alguém que ia dar like. Seja membro, torne-se membro do nosso canal. Aí você, além de ajudar o nosso canal a crescer, vai contribuir com 7,99 por mês. Você vai ter acesso aqui no Discord. Vai ter acesso ao Discord. Fica online a semana inteira. Você pode ficar trocando figurinha, trocando ideia com os seus colegas aí, com a galera. E de vez em quando a gente dá uma passada aqui, conversa um pouco com vocês. E é isso. Se tiver mudança de horário de live, tudo a gente avisa aqui no Discord. Eu fiquei muito feliz com o pessoal interagindo no Discord essa semana. Nós não conseguimos responder tudo na mesma intensidade e velocidade que vocês estão conversando. Mas a gente faz o que pode, né, Jaime? A gente tenta. Tenta, tá, pessoal? Se passar alguma coisa, já peço desculpas. Mas em um momento aí de... Como é que posso dizer? De folguinha, né? A gente tá respondendo, tá? E pra falar com o Jaime de idade, dia 7,99 é muito barato, hein? Legal. Pelas dicas, né? Mas é uma troca, o Jefferson. É uma troca, realmente. É uma troca. Eu adoro conversar. Eu adoro ensinar. É muito legal. É um prazer pra mim. Não é só questão do dinheiro. É uma questão, assim, de estar trocando essa figurinha com vocês, dando dica. E ver o trabalho de vocês evoluir, pra mim, é um incentivo muito grande a continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. É, é o que eu falei, né? O Jaime, ele gosta muito de passar pras pessoas o que ele sabe. Isso poucas pessoas fazem, né? Dá aquele pulinho do gato. Olha, gente, isso aqui é assim, assado. Né? Porque, assim, a gente não leva nada, né? Então, o que ele pode deixar pra vocês é o conhecimento. Então, eu acho muito legal da parte dele isso. Não esconder nada e tá sempre passando as dicas, assim. Como pra ele foi difícil, né? Que alguém desse dicas pra ele. E ele estudou muito pra chegar na pintura que ele faz hoje, né? E, então, ele tá passando pra vocês o conhecimento que ele tem, né? E eu espero que seja válido, gente. Pra que vocês gostem mesmo. Ó, Bruno. É isso aí. Dá a dica pra você. Em relação a secante, eu tenho um médio secante que acelera a secagem da tinta óleo. Existe médio secante pronto, só colocar médio secante. Não usa secante de cobalto. E você compra da Corfix, enfim, de outra marca. E consegue acelerar a secagem da tinta óleo pra um dia. Esquece o ventilador. Bora lá, gente. Eu vou aqui no canal... Jaime, depois passar... Oi? Depois passar pra galera aí o link da loja lá. Porque aqui é muito caro. As tinta eu comprei, às vezes, e pouco. E o secante, no caso, tava 37 reais, cara. Quase 40 reais. Não sei quanto é lá no site, mas eu acho que isso deve ser bem mais barato. Daqui a pouquinho eu vou passar um site pra vocês. Que vocês conseguem achar todos esses materiais aí que a gente indica, beleza? Eu vou aqui pro canal da live e daqui a pouco eu volto aí pra falar com vocês. Vou voltando aqui no nosso passo a passo. Continuamos preenchendo o tronco da árvore que está em primeiro plano. Já façam ali a sombra da árvore na pedra. Vejam só o detalhe. E os galhos ali, lembrando, pessoal, vai fazer árvore. A árvore não engrossa conforme ela cresce. Ela vai afinando sempre. Então você vai fazendo os troncos fino, é grosso para fino. Tá? Um grande erro de amador, de pintura amadora, é fazer um tronco fino e gordo lá em cima. Tânia já comprou lá no site? Chegou direitinho? Dá um feedback aí depois. Se quiser entrar no Discord e conversar com a gente, vem aqui. Sem vergonha. Sem timidez. Aproveito e já faço uns detalhes ali de sombra na grama. Lembrando que isso é o mapeamento, tá, pessoal? O que é o mapeamento? É jogar todas as cores e depois a gente vem dando o acabamento. Melhoro ali o tronco, faço ali o reflexo. Essa aqui em DVD não, porque eu já estou dando aqui para vocês de graça em live. Eu tenho os meus dois DVDs de paisagem e o DVD de felinos. Pessoal, agora vamos dar a iluminação daquele segundo plano, daquele morro ali em segundo plano. Faço uma mistura de branco, verde e inglês, claro. Verdade, Lila. Minha filha me lembrou um negócio aqui. Você pode falar, viu, Lila? Ok. Esqueci de compartilhar a live no Facebook. Bora lá. Continuando. Eu compartilhei, viu, no Facebook a live. Mas eu não tenho tantas pessoas quanto você, né? O DVD tem de vários valores, né? De R$70 a R$76, alguma coisa assim. É, site www.comopintarquadros.com.br está na descrição desse vídeo. Obrigado, Gilberto. Então, assim, ó. Pinceladas em vírgulas, fazendo como se fosse um guarda-chuva ali, a gente começa a iluminar a copa das árvores ali. Lembrando que está lá no fundo, então não tem muito detalhe. E vejam só, não estou utilizando pincel leque. Na outra aula eu falei que não ia utilizar pincel leque nessa videoaula, mas para poder mostrar para vocês as pinceladas. Hedley. Vou tentar fazer isso. Porque, assim, ó. Eu vou explicar como é que eu pinto. Eu jogo 20 pincéis do meu lado. Vou pegando um, não serve. Pego outro, não serve. Então, assim, eu não uso uma regra de pincel para cada canto. E toda vez que eu vou fazer aquela paisagem, eu vou usar o mesmo pincel. Não, eu sou muito... Com pincel eu acabo usando o que estiver na frente, entendeu? Por isso que eu dificilmente falo os pincéis que eu estou usando. Ali é um pincel da Castelo número 4, chato. Muito legal, Tânia. E o preço deles são bons, hein? O preço lá do site que eu indico está legal. Só não vou pôr na descrição do vídeo, porque eles não estão me dando nada, né? Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco qual o site que é. Mesma mistura clara ilumina aqueles outros arbustos que tem ali do lado direito. Escureçam mais uns cantos ali. Mistura escura. Verde, Vessi, Azul, Tramar e um pouquinho de alisarim. Para não ficar tão escuro, eu acrescento mais branco. Lembrando que para dar esse acabamento que eu estou dando agora, eu deixei a tela em ponto de mordência. O que é ter ponto de mordência? Ponto de mordência é quando você põe o dedo na pintura e parece que tem um durex ali. Cola, gruda. Voltando aqui no quadro. Um verde mais vivo, branco. Verde Vessi, branco. E começa a iluminar as áreas na frente do segundo plano. Ali eu dei pinceladas retas, sem muito detalhe. Faço a mesma coisa aqui na frente. Por que? Aqui eu não estou preocupado com acabamento, com aquela pincelada que lembra matinho. Estou preocupado com o conceito da obra. Quero que vocês aprendam o conceito da obra, que é primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quais cores eu utilizo aqui na frente, no segundo plano e no terceiro plano. Pincelada você aprende depois com o tempo. Não adianta você fazer um matinho perfeito e você não souber colocar as cores nos quadros. É, pode, mas é legal se ele ficar mordente, não seco. Letícia, estou respondendo a sua pergunta. Mistura ali verde inglês claro, laranja, para queimar. Mais verde inglês claro, ficou muito laranja. E começa a pintar agora mais a área mais iluminada do primeiro plano. Margarete, não entendi a sua pergunta. É, você está pintando, acompanhando a videoaula? Não sei, você... Porque na verdade aqui, o tempo de mordência com o médio secante, num dia de sol, é uns 40 minutos e já está mordente. Pinceladas curtas, acabando, mas não é para tampar, para cobrir tudo que eu fiz embaixo, não é para cobrir. É para aparecer um pouco o que a gente fez antes, né? Você dá pinceladas ralas. Aí eu não trabalho com a dita muito diluída, eu trabalho com a dita mais empastada. Ê, biscoito, bem-vindo, cara. Olá, biscoito. Depois você volta a live aí e assiste desde o começo, por favor, hein? E não misture acrílica com óleo. Não confunda acrílex com acrílica. Por favor, por favor, biscoito. Esse Nightbot está... Está estranho. A pessoa manda três emojis, ele está... Ele está trolando, hein? Ele está tirando, excluindo o comentário. É, depois eu vou ver como é que eu faço para arrumar ele em relação a esses emotes aí. Sim. Olha lá, continuo iluminando aqui a parte do primeiro plano. Aqui eu trabalho com pinceladas horizontais. E deixo ali uma... Está vendo? Eu não preencho tudo, deixo meio ralado, meio raspado, para aparecer um pouco o que está embaixo. O volume, né? A live... Henderson. Não. É... 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 Como é que pronuncia isso aqui? Heuerson. 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 Heuerson, né, gente? Heuerson. Heuerson. Heuerson, está certo? A live fica disponível no YouTube, sim. Qualquer coisa, se você perder alguma coisa, é só voltar depois que o YouTube processar a live e assistir. Agora, com aquela mistura... Com a mesma mistura que eu usei aqui na parte de baixo, a gente ilumina aquela árvore ali que a gente fez na esquerda. Viu? É Heuerson. A pronúncia é Heuerson. Heuerson, valeu. Anderson, existe um retardador, médio retardador. Como existe o médio secante para o óleo, existe o médio retardador para o acrílico. Se você exagerar, é capaz desse acrílico demorar duas semanas para secar. Já passei por isso. Iluminamos ali com pinceladas em camadas na árvore e repetimos o processo aqui na água. Como a água tem um efeito espelhado, nós repetimos as cores que estão ali na moita, nos arbustos, aqui na água também. E agora começamos a preencher a folhagem dessa árvore. Vai chegar um momento aqui, pessoal, que a árvore vai estar peladinha. Daqui a pouco ela vai estar completa e cheia de folha. Porque eu estava filmando e tive um problema técnico. Perdi a parte que eu preenchi a árvore. Na verdade, acabou a luz em casa e a câmera continuou filmando, mas eu não podia perder o time da pintura, preencher a árvore. Depois que voltou a luz no dia seguinte, eu continuo em aula. Cara, olha o alisarinho lindo, eu adoro essa cor. Repare nas pinceladas. Com o pincelzinho número 4 chato. Só com a pontinha dele você faz esses efeitos. Não precisa aí usar o pincel leque. É, essa paisagem não tem linha do horizonte, ela é imaginária, tá? Como esse aqui é um quadro com várias montanhas, teoricamente não tem linha do horizonte. Seria ali, teoricamente, a parte mais reta que você pode imaginar. Seria a parte de baixo do morro aqui, seria aqui. Talvez a parte mais reta. É, porque ela tem vários planos, né? Como ela tem várias divisões de planos e os planos são angulares, então assim, não tem uma grande linha do horizonte no fundo. Teoricamente, essa linha do horizonte é imaginária. Nem todo quadro precisa ter uma linha do horizonte, tá? Reta, específica. É, a linha do horizonte... Se você for fazer uma linha do horizonte de uma paisagem que tem algo reto no fundo, uma água reta, um mar, alguma coisa, a linha do horizonte tem que ser reta. Tá? É, eu acho que é mais pra isso, né? O mar, né? Mas aí é mais plano, então tem a linha do horizonte, né? Uhum. A Tânia tá dando graças a Deus que não vai usar o pincel leque nessa paisagem. Por quê, Tânia? Viciou nele? Não, ela disse que é muito difícil, né? Da outra vez ela já falou que ela não consegue... Ela não se dá bem com o pincel leque, ele é inimigo dela, né, Tânia? Mas eu sei o que que é. Existem vários modelos de pincel leque. Eu também tenho alguns modelos que eu não me adapto, que ele é muito mole. Você tem que usar um pincel leque que a cerda é um pouco mais dura, que você consegue controlar. Aquele leque que é muito molenga, eu só uso quando ele endurece, porque eu deixo excesso de tinta lá, ele endurece um pouco. Aí eu consigo usar ele. Quando ele é novinho, eu não consigo. Então você deixa ele endurecer um pouco com tinta, que depois você vai conseguir. Eu nem sei pra que inventaram aquele pincel leque molenga. Não sei nem pra que serve aquilo. É verdade, porque ele é muito mole e não dá pra fazer efeito, né? Ele é difícil de fazer efeito. É. Aí aquela cor, aquele verdinho claro, a gente começa a iluminar aqui também, essa vegetação aqui que está no primeiro plano. Cravato, setenta pessoas assistindo, hein? Super bacana, gente. Super bacana. Pessoal, se quiser participar da nossa live aqui, conversando comigo aqui no Discord, igual a gente fez agora há pouco, ter sua obra analisada aqui pela gente, é só clicar em seja membro, você ganha o cargo aqui no Discord, que é um aplicativo muito parecido com o Escape, e conversa com a gente aqui em todas as nossas lives. A Margareth falou que ela amassa o pincel dela. Nós também fazíamos isso, Margareth, quando não achava o pincel legal, fazia isso, né, gente? Tem um pincel leque, aí você pega aquele pincel largo, amarelo, redondo, e você martela a parte de metal dele, que ele vai virar um leque. E realmente fica muito bom, né, pra fazer os detalhes, porque as cerdas dele são duras, é bem bacana. Tânia, tentativa e erro, se você não gostou, legal que você tá treinando também sua autocrítica, mas tem que continuar a pintar, não pode desistir. Ah, não, acabou, né? Que pena, pô. Mas ele assiste aí depois gravado. A gente vai ter outros horários, outros dias que a gente vai fazer live também. É que esse ano ficou um pouco complicado, né? No finalzinho do ano, mas aí eu acho que no decorrer do tempo aí agora, né, Jaime? Vai ficar mais tranquilo, vai dar pra fazer umas lives em dias mais alternados, né? A gente também, nas pedras, a gente reflete as partes escuras na água ali, porque ali tá entre a água e a parte mais úmida da areia ali da terra. Vamos iluminar lá aquelas árvores mais escuras à direita. A mão ficou na frente, mas não tinha outro jeito, ou eu colocava... Não tinha outra posição pra pintar. Vocês não sabem o esforço que eu faço pra pintar, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês como é o esquema pra pintar. Deixa eu ver se eu acho que... Ó, esse aqui é o esquema que eu uso pra pintar. Então eu tô aqui sentado aqui, a câmera tá aqui atrás. E tem um monitor que eu fico vendo o que eu tô fazendo. Porque nem sempre você tem noção do que tá acontecendo se você não olhar no monitor. A câmera fica lá quase atrás de mim, eu tenho que ficar meio de lado pintando, meio de lado. Pra poder tá mostrando o trabalho pra vocês. Quem saiu? Mar? Mara? Oi, cheguei, cheguei. Eu fui fechar a janela que tava entrando... Tá cheio de um pernilongo aqui. É, tá cheio de mariposa aqui na cozinha e aí eu fui fechar a janela. É, o espelho, Margareth. O problema do espelho é que ele vai te mostrar tudo ao contrário, né? O que você tá fazendo. Obrigado, Letícia. Bem-vindo. Terra de cena natural e amarelo Nápoles faça uma cor terrosa mais clara e começa a iluminar ali a... A... O finalzinho do barranco ali. Que... Que se encontra com a água. Pô, tem um mosquitinho aqui, pelo amor de Deus. Você acrescenta mais amarelo Nápoles e com pinceladas um pouco mais soltas, você começa a iluminar ali a terra. Ela não pode ser uma coisa chapada. Faça um escuro ali mostrando o reflexo na água. E a gente repete o processo aqui nesse montinho de terra que tá mais ao primeiro plano aqui. Ó, o Lima tá falando que ele adora pintura, mas ele não tem o dom. Aí o Jaime vai falar aí pra ele. O Lima... É... Isso não é... Claro que tem pessoas que tem uma pré-disposição, tem... Você pode chamar de dom, tem pessoas que com 5, 6 anos de idade já sabem desenhar, já sabem pintar. Mas se parar ali e nunca estudar, vai ficar com aquela pintura de nível amador pro resto da vida. O estudo, você consegue chegar lá. Ninguém aprendeu, ninguém nasceu sabendo pilotar um helicóptero ou pilotar um avião. Aquilo é estudo, não é dom. Então, a arte também, tem muito estudo. Daqui a uns 10 anos eu pretendo estar mil vezes melhor do que eu estou hoje. Isso é estudo. Ah, Mara! Olha só. Olha só, olha só. Que? Olha só. Tá lembrado de um PM que chegou lá me intimando, querendo levar eu preso? Ah, lembro! É o Anderson, né? Mas olha só, é o Anderson. Bem-vindo, Anderson. Ah, que legal, Anderson. Seja bem-vindo. Lembro, lembro sim, pô. Que bacana. Você chegou, tomei já o maior susto, cara. Tá louco. Não pensou alimentar isso aí? Pensou? Imagina. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Ok, vai, vai. Você quis me matar do coração, tá ouvindo? Bora lá. Vamos iluminar as pedras. Começa a trabalhar com o tom Terra de Cena natural, mais amarelo, Nápoles. E começa a iluminar o meio das pedras ali. Faço o tom médio das pedras. Depois eu te conto a história, viu, Anderson? Amarelo, Nápoles. Faço a parte mais clara das pedras. Veja só, pessoal. A pincelada, ela não pode ser dura. Aquela pincelada... Ah, eu vou pensar como vai ser a pedra. Tem que ser uma pincelada mais solta. Deu errado? Ou limpa com pano, ou espera secar e pinta por cima. Rafael, já jantou? O que você jantou? Tá começando a me dar fome também. Eu tenho fome 24 horas por dia. E nós aqui com fome, o Rafael falando de janta, Rafael. Poxa vida, hein? Warley, obrigado, cara. Lembra? Mara. Pode falar. Nota mental. Colocaram um protector aqui, um negócio de pernelonga de mosquito, que aqui tá cheio. Pra quem não sabe, eu moro no meio do mato, tá, pessoal? Se quiser, eu ponho aí, rapidinho. Não, agora não precisa, não. Não? Tá ok. Tá acabando, tá acabando. Mais 13 minutos, acaba a live, pessoal. Minha ideia é fazer as lives, o máximo, duas horas, tá? Ó, Nakamura também vai jantar. Sacanagem, hein? É. E aí a gente começa a iluminar esse caminho. Com as mesmas cores que iluminamos a pedra, iluminamos o caminho. Vou me ausentar aqui um minutinho só, já volto. Sim, senhora. Ó, ovos mexidos com milho, ervilhas, tudo junto. Putz, adoro milho, cara. Ervilho, eu não sou fã, não. Olha só como você ilumina lá naquele morrinho lá atrás. Ó, escravidão aí. Eu tô vendo aqui, hein? O pessoal fala... Nakamura falou que a live tem que ter quatro horas. Olha só. É, um dia chegaremos lá, Nakamura. Seria um prazer imensurável conseguir ficar quatro horas aqui com vocês, segurando um público assistindo nossa live. Quem sabe um dia a gente tenta. E a gente faz ali um encontro tonal, com pinceladas horizontais e iluminamos o caminho. Veja só como o quadro já ganha profundidade, né? Um pouco de branco ali, fez só uma raspadinha. Aí, a Margarete... Acertou... É... Depois que eu fiz a paisagem, eu fiquei pensando... Porque eu tava tirando de um modelo, né? Um modelo de uma pintura europeia. Aí eu fiquei assim... Essa sombra aí vem da onde? Porque dá um efeito muito bacana de profundidade e tal. Mas aí a gente tem que usar a imaginação. E nós temos que abstrair pra poder representar a arte. Claro que tem uma árvore escondida bem aqui atrás. Do lago. Né? Do rio. E ela está dando essa sombra aí que tá no caminho, Margarete. A gente tem que usar a imaginação. Porque sem essa sombra, essa paisagem não ia ter essa profundidade. Mas você acertou. É isso aí que eu achei que no final da live, ver se alguém ia perceber o que que tava esquisito aí. Ô, Letícia, coelho. Eu fico muito feliz, cara. Faço com muito carinho. É muito legal estar aqui com vocês e estar interagindo. Coloquei um branco ali. Achei muito forte. E depois eu vou tirar aquele branco daquela pedra. O problema da pintura é saber parar. Às vezes você faz um efeito. Puta, aquele efeito ficou bacana. Então você tem oito pedras, vamos dizer assim. Oito pedras pintando. Aí você coloca um branco numa pedra. Um efeito clarinho. Você fala, puta, que legal. É um detalhe. Aí você vai nas oito pedras e repete a mesma coisa. Deixou de ser detalhe. Não é mais detalhe. É o tudo. Tá tudo o mesmo efeito. Então, assim, alguns detalhes é legal você fazer só em alguns momentos. Em algumas coisas. Porque por isso que o nome é detalhe. É, Daniel. Essa sombra aí é a árvore escondida. Voltei. É com a espátula. Eu gosto de trabalhar sempre com a espátula na iluminação do tronco. Que dá um efeito muito natural. Gosto muito de trabalhar com a espátula no tronco. Obrigado, Alvina, pelos comentários. Damos ali uma iluminada em alguns galhos. Só que essa árvore tá muito vazia, né? Nós vamos preencher mais a copa das árvores com mais verde depois. Mais alguns detalhes ali naquela paisagem ali, naquela parte do primeiro plano mais escura. De baixo pra cima, completamos os troncos que estão lá nos arbustos. Alguns detalhes aqui de matinho. Aqui na frente eu jogo... A gente detalha alguns matinhos, alguma coisa. Mas evita... Eu quis evitar deixar esse quadro com muito detalhe. Igual eu já fiz em outras paisagens. Mais como se fosse um... Um... Um sketch. Pra vocês pegarem a questão do primeiro plano, segundo plano. Cores mais vivas e cores mais apagadas. Branco e azul tramar. Com pinceladas horizontais. Começa a dar o reflexo que a água tem, né? É isso aí, Rafael. Mais ou menos isso. Eu peguei uma paisagem europeia que tinha árvores e cores europeias e traduzi pra nossa paisagem que são cores mais... Um verde mais queimado. O verde europeu ele é um verde mais vivo. Mais verde bandeira. Ô, Roprod, seja muito bem-vindo. Parabéns. Ô, muito obrigado. Seja muito bem-vindo na nossa live. Beijo pra vocês também. Paisagem imaginária. Tem pessoas que falam, ah, imaginei essa paisagem. Ela não imaginou. Ela viu essa paisagem em algum lugar. Com o tempo, com a vida, com o treino. Guardou na cabeça. E na cabeça ela conseguiu pintar. Então, assim, quando você faz uma pintura de cabeça sem usar nenhuma referência, na verdade você está usando sua referência mental. Você gravou tanto aquilo na sua cabeça que você não precisa mais olhar uma foto. Você já está no seu cérebro. Ninguém inventa nada. A natureza nos dá aquilo. As experiências que nós temos nos dá aquilo. Então, se você vai fazer uma paisagem de cabeça, se está lá na sua cabeça é porque você já viu. Ô, Jaime. A Tânia postou aqui no Discord o quadro que ela comprou seu aqui. Está bem legal, hein? Eu amo esse quadro, viu, Tânia? Eu amo esse quadro. Foi a Tânia que comprou? Essa é fã mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, bacanérrimo. Muito legal, Tânia. Aqui, ó. Olha só. Isso aqui é uma videoaula que a gente tem aqui no canal. A Tânia comprou esse quadro na época. Eu não sei se eu mandei enrolado em tela, não lembro. Mas ficou bem bacana. Eu adoro esse quadro. Na verdade, na minha opinião, é um dos melhores que eu já fiz até hoje em paisagem. Eu também acho esse quadro maravilhoso. Eu amo essa tela. Muito legal. Obrigado, Tânia. Por ter contribuído aí com essa lembrança. É, Márcia. Eu também tenho. Essa mesma dificuldade sua de fazer folhas de árvore, eu também tenho. O negócio é fazer. Sem ter medo. Uma hora você aprende. Pega a dica lá do papel Paraná. Viu, Márcia? Você tem uma dica aí no começo da live do papel Paraná. E vai treinando aí as folhas das árvores no papel Paraná, tá? Pra você não estragar a tela e ir treinando. Não é não, professor? Pessoal, isso mesmo, Márcia. Obrigado pela ajuda aqui. Pessoal, pra fazer esse efeito de água, eu gosto muito de usar a espátula e fazer aquelas marcas de ondinha, de movimentação da água. É só o fiozinho da espátula, tá? E tem que ser horizontal, não pode ser torto. Evita fazer... Isso não pode ser torto. Tá torto porque a tela tá inclinada por causa da posição da câmera. E a gente aplica ali... Nossa, eu tô viajando aqui na pintura. A gente aplica em alguns pontos, evita fazer aquele excesso. Perto das pedras, onde a água se movimenta mais, eu coloquei mais excesso de ondinhas, de espatulado. Mas, no geral, não é legal você fazer um excesso disso, senão... Aquilo que eu falei, o detalhe para... Deixa de ser detalhe. Passa a ser o todo da coisa. O Power tá na live, Jaime. Boa noite, Power. Salve, salve, Power. Bem-vindo, pô. Salve, salve. Obrigado pelo carinho, Power. Seja muito bem-vindo. Com o branquinho, também, com a espátula, faço a iluminação no tronco. Começa a iluminar ali um pouco o lado esquerdo da árvore. E tá faltando sombra, partes mais escuras do lado direito. Logo eu vou preencher. É aí que eu falei que acabou a luz e eu já tinha... Já tava no preenchimento da árvore e acabei preenchendo e cortou. Mas o processo é o mesmo. Aproveitando essa pausa... Pessoal, você que não é membro do nosso canal, só clicar em Seja Membro. Você contribui com R$7,99 por mês. E participa do nosso Discord como membro, tendo acesso aqui a nossas dicas. Pode postar fotos, que a gente faz uma análise do seu trabalho. Sempre que possível aqui nas lives. E participa de uma comunidade que tá todo dia conversando, trocando ideia e trocando experiências aqui no nosso Discord. O link pra instalar o Discord está aqui na descrição desse vídeo. Pra ser membro, é só clicar em Seja Membro. Salve para o Lajeado, Pernambuco. E iluminamos aqui o lado esquerdo das árvores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escureça um pouco mais o lado direito Porque você só consegue fazer a parte clara aparecer Se você colocar uma parte escura contrapondo a luz Sombra contrapondo a luz Lápis de cor Tem muita gente fera aí no Youtube que trabalha com lápis de cor Eu quando era bem novinho trabalhava com lápis de cor Mas hoje em dia eu não faço a mínima ideia de como trabalhar com lápis de cor E é diferente né Porque lápis de cor você não consegue pôr uma cor em cima da outra Você já tem que pôr a cor final Você trabalha no papel branco pôr na cor final Já finalizando Óleo não Você vai jogando uma cor uma por cima da outra Mike Só procurar Jaime Trindade No Mercado Livre Tem alguns quadros de paisagem meu lá vendendo no Mercado Livre E índios Você entra no meu site www.jaimetrindade.com Esse é o pincel número 4 É o pincel número 4 Chato Silvana, os dias certos para a live seriam sábado às duas horas da tarde Eu não vou fazer amanhã porque amanhã eu tenho um casamento Dependendo da quantidade Se tiver mais membros inscritos Porque o nosso combustível aqui é os inscritos, é os membros, são vocês Então se tiver mais gente assistindo, mais gente pedindo, eu vou conseguir fazer uma live talvez no dia de semana, na outra semana no sábado, na outra semana no dia de semana, no meio de semana, na outra semana no sábado E a gente pode fazer essa variação aí para poder pegar o pessoal que chega do trabalho à noite e consegue pegar a live Porque tem gente que de sábado que sai e tem outros compromissos Então, clica aí, se inscreva no nosso canal, clica no sininho E se você se tornar membro, se tem acesso aqui no nosso canal de texto, no nosso Discord, que a gente está sempre avisando aqui E no meu Facebook também, o aviso contém live É, biscoito? É O problema é pintar esse esquadro, né? Arrumar tempo para pintar Semana que vem eu não sei que dia que eu vou fazer live, tá pessoal? Eu tenho uma cirurgia para fazer na terça-feira no rim E se eu tiver alta quarta ou quinta-feira, eu volto e tento pintar um quadro rapidinho Para poder dar, fazer a live no sábado, na parte da tarde Se eu não conseguir, eu pinto sábado de manhã e faço live à noite, não sei Mas eu estou avisando com antecedência Mas eu vou dar uma... eu sempre deixo lá avisado no meu canal lá No meu Facebook E aqui no Discord, no nosso... no canal de membros E de inscritos também É, eu estou com pedra no rim Na verdade eu tenho um cateter no rim Já faz três meses E eu não suporto... eu não aguento mais Eu preciso... E terça-feira eu vou tirar o cateter Se Deus quiser quebrar a pedra, se eles acharem Ó, Vina Até mais, assiste depois Não perde, hein E aí? Damos mais alguns detalhes ali na pedra Um pouco... uma iluminaçãozinha Um pouco mais de... de... de um tom mais claro ali no... no caminho Clareia um pouco mais o fundo Pra dar essa... essa... Essa diferença do terceiro plano, do segundo e terceiro plano Beleza, Heverson É, Heverson, Mara? Me ajuda aí Mara? Não, a minha mulher me abandonou Cara, foi um prazer, velho Bem-vindo Muito obrigado por ter curtido a nossa live Mais alguns pontinhos ali na água Que se fosse uma folhinha caindo Alguma sujeirinha, algum bichinho É, Heverson Tá ok? É, gente Eu... olha Eu lembro de... Nome de pintor Do renascimento, do barroco Da... da... Do rococó Do maneirismo Do impressionismo Do expressionismo Até a data que nasceu Mas nome de... de pessoas da atualidade Eu não consigo guardar Heverson Vou te chamar de Rabelo Pronto, fechou Rabelo Rabelo não erro Fazemos os troncos ali Com... Um... Alisarim misturado com terra de cena natural Só pincelados de baixo pra cima Rapidinho Ô, Tainara Muito bem-vinda Um... um abraço Seja muito bem-vindo a nossa live Tainara Alô, Tche! Cultura gaúcha Muito obrigado Por ter comparecido Até a próxima Chegou a hora de assinar o quadro E terminar o exercício E o resultado é isso aí, pessoal Um quadro Simples, né? Com algumas... Nuâncias de... De... De plano Primeiro plano bem vivo Bem forte Segundo plano mais... Mais azulado Mais acinzentado E o terceiro plano bem apagado Pra dar essa profundidade Essa paisagem bonita Espero que... Vocês tenham gostado Eu gostei Eu achei que ficou bacana Serve de estudo pra uma tela maior Lembrando que essas telas são... Eu trabalho com elas No tamanho 40 Por 60 Tá? Um abraço pra Araraquara São Paulo Imagina, Rosana Limão com sal Gostou? Obrigado, Tânia Pelo carinho Passar aqui pra... Falar aqui com o pessoal Aqui no Discord Põe aqui pra lá Valeu, pessoal Boa noite Calma, Mara Ainda não acabei, não Ah, ainda não É que eu tava... E aí, pessoal Gostou? E aí, Jefferson Gostou da videoaula? Gostei demais Muito bom Minha meta É? É Minha meta é fazer um dia um desse aí Tipo, mas pelo menos Não igual a você, né? Que eu não sei se consigo Mas, tipo É... Tentar conseguir o máximo possível Nesse modelo aí Minha meta é fazer um dia um desse aí Tenta Só tentar, cara Pega uma videoaula dessas aí Que a gente tá fazendo Dessas lives aí Que dura duas horas Que você para Vai vendo as coisas com calma E tenta fazer um, pô E depois você posta aqui Entendeu? É legal até se duas pessoas Tentassem fazer o mesmo quadro Ia ser bacana Dá pra gente dar várias dicas Tudo Até voltar aqui em alguns pontos Mostrar a cor, tudo Eu consigo explicar com mais... Com mais detalhes Gente, muito legal Muito obrigado Headley Jefferson Pessoal que é membro Quiser entrar aqui Pra falar com a gente Fica à vontade Vem aqui conversar com a gente É... Tô esperando um quadro novo seu, hein, Headley? Beleza Pode deixar que À medida que eu for pintando agora Eu vou postando Atualizando aí, tá? Beleza Beleza Pessoal Mais uma vez Eu peço Pra quem quiser se tornar membro E tá conversando com a gente Aqui no Discord É só Clica em Seja membro Depois você entra no link do Discord Que tem aí na Na parte de baixo Na descrição desse vídeo Instala o aplicativo No seu celular Ou no seu computador É... Logo aqui Eu te dou o cargo de membro E você pode ter acesso aqui Ao nosso canal E tá conversando com a gente Mostrar os trabalhos Fazer como a Tânia fez Como O Rabelo fez Como A Roseli fez O Jefferson Que é o Nakamura Enfim O Hadley Lima fez Mostrou aqui pra gente A Sabrina também postou Sabrina Onde que ela postou, Mar? Ela postou da última vez, né? Não foi hoje A Carol A Carol A Carol É... É... Eu tenho um... Eu tirei uma foto Durante... Porque eu viajo muito Porque eu dou assessoria À indústria E eu fico viajando E peguei uma foto rústica Do interior Assim Uma paisagem Um pasto Um gado Bem aqui Cearense É... Depois eu vou postar aqui No grupo Só pra você me dar uma dica Qual as cores Que eu vou utilizar Eu tenho ideias de algumas Mas eu tenho uma Em dúvidas em outras Tá bom? Então faz assim Faz isso em live Que é legal Que o pessoal aprende também Tá bom? Beleza Show Fechado Se você tiver Postar alguma foto Se postar no meio da semana Aí vem bastante mensagem E acaba... Acaba não vendo Entendeu? A gente... A imagem sobe Lá pra cima E a gente acaba perdendo Então é legal postar em live Deixa pra postar em live Tá bom Beleza então Ah... Ganhamos um novo membro Opa Aê Olha aí Eu só fico assento Por mais um membro Porque só assim Vai ter mais horas de live É isso aí Muito obrigado Obrigado pessoal Ó Mike Mike Muito obrigado Já entra aqui no Discord Já te dou o cargo aqui de membro Fala com a gente aqui ó Como é que faz? Você tá no celular Ou no computador Mike Mike Fala com a gente aí Que a gente te auxilia Enquanto a live não termina Pô mano Muito legal Muito obrigado Por ter virado membro Fazer parte dessa família aqui Celular Sabe mexer no Discord Pô de Brasília Cara Prazer imensurável Vou passar um vidinho aqui ó Rapidinho pessoal Olá pessoal Bem vindo Aqui quem está falando o professor Bem vindo Mic Mic Mike Mike Olha só Essa sou eu né gente A comunidade está só crescendo aí Todas as regiões estão sendo contempladas aí ó Muito legal Graças a Deus Eu só vou sair aqui do canal Pra passar um vídeo Pra quem não sabe Mexer no celular No Discord Eu fiz um vídeo Um tutorial Com a ajuda da minha filha Olha só pessoal Rapidinho Também é muito simples Basta repetir o processo Clique no link Do Discord Embaixo do vídeo Ele vai pedir para abrir o Discord No navegador No navegador Clique em aceitar o convite Automaticamente você é redirecionado Ao Play Store Pra você baixar o Discord Clique em instalar Clique em continuar Caso você não tenha uma conta Clique em registre-se Com sua conta criada Clique embaixo Já tem uma conta Logue com seu e-mail e sua senha E clique em entrar em Atelier Jaime Trindade Pronto, você entrou Clique nos três tracinhos Na parte superior esquerda Que você tenha acesso A todos os canais Tanto de texto Quanto de voz Por exemplo Para entrar aqui no canal geral Basta clicar em cima dele Em seguida conectar a voz E pronto Você já está conectado No canal de voz Para sair Basta clicar nesse ícone Para você que é membro E quer mandar imagem Basta clicar Canal de texto Membros Clique no símbolo de mais E escolher a imagem No seu celular E enviar Viu como é simples? Tá aí galera Espero vocês na minha live Torne-se membro Entre no nosso Discord E converse com a gente Ao vivo Nas nossas lives Abraços E espero vocês Lá Tchau Bom é isso aí pessoal Mike Se você não prestou atenção Só voltar o vídeo E ver quantas vezes quiser Nós estamos acabando Nossa live Mas você pode entrar aqui no Discord Que eu te dou o cargo Você se cadastra aí com calma Vem aqui A gente conversa até um pouquinho aqui E na próxima live Você participa dela inteira aí Queria agradecer mais uma vez A todos que estão aqui nos assistindo Obrigado Espero muito que vocês tenham gostado Dessa videoaula Ajuda o canal a crescer Se inscrever Se inscrever no nosso canal Deixando o like Compartilhando Se quiser ajudar Seja membro Entra no Discord E outra coisa Se quiser Que o seu comentário Fique aí na tela É só dar um super chat Que é Aquele símbolo do cifrão ali embaixo Qualquer valor Um real Dois reais Você deixa o seu comentário aqui na tela Tá Muito obrigado E até a próxima videoaula Espero vocês Provavelmente sábado Duas horas da tarde Sábado que vem Não amanhã No outro sábado Às duas horas da tarde Obrigado E até mais pessoal Um beijo pra vocês Tchau, tchau